No dia 29 de março, a Câmara Municipal promoveu um debate sobre o tema Administrar Emoções e Construir Relações, como parte da programação do Mês da Mulher. O evento foi uma iniciativa do gabinete da vereadora Tite Brasil e teve a participação de diversos profissionais para tratar da temática. Hoje, no encerramento do Mês da Mulher, vai ser uma roda de conversa com psicóloga, nutricionista, advogado. É uma gama de profissionais voltados para a saúde física e psicológica das mulheres. E é importante que sejamos conhecedoras dos nossos direitos para poder identificar onde estamos sofrendo violência. Vamos falar da nossa saúde emocional. Vamos chamar a atenção para o cuidado da mulher, para o cuidado com as nossas emoções, administrar relacionamentos. E é isso que a gente vai trazer hoje, né? Aproveitar esse momento tão especial e trazer um pouquinho mais de entendimento, trazer um pouquinho mais de luz para esses temas tão importantes para a nossa saúde emocional. Administrar Emoções e Construir Relações. Esse é o nosso tema principal da roda de conversa que teremos hoje com diversas mulheres determinadas do nosso município, né? Lideranças, pessoas da área de saúde, da área médica, da área de urbanização. Bom, todas as profissões estarão presentes aqui hoje. Então, trataremos de temas voltados diretamente à mulher. Sejam temas polêmicos como violência doméstica, como violência política, sejam temas sobre nutrição, sejam temas mercado de trabalho. Acho que todos os temas serão abordados. Nós vamos tratar hoje do tema administrando emoções, né? E criando relações. E eu vou focar o meu universo. O meu universo de mulher, mulher, mãe, avó e gestora pública. E a minha relação com meus colaboradores, com a comunidade e com o legislativo.